Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Um doce balanço, caminho pro mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tu vê tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Low and ten and young and lovely A gal from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah When she walks, she's like a sun Maravilha, a string so cool and sway so gently That when she passes, each one she passes, goes by Oh, but he watches so sadly Oh, can't you tell her he loves her? Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, sim